O meu interesse pelo teatro foi uma coisa através do rádio, porque a gente ouvia rádio quando eu era criança, a gente ouvia muito rádio, rádio e teatro, aquelas vozes, aqueles atores fantásticos. E um dia, quando eu fiz 13 anos, a minha tia, tia do meu pai, me deu um ingresso para uma matinê de uma peça chamada Obrigado Pelo Amor de Vocês, que era com três atores do rádio, Rodolfo Maier, Lourdes Maier e André Lyon. E eu fui pela primeira vez ao teatro e fiquei absolutamente encantado, porque era uma peça em três atos, em que as pessoas envelheciam por 50 anos, ali, a minha cara, aquele encantamento e tal. Tanto é que quando eu fiz 35 anos de carreira, eu fiz essa peça, me dei de presente fazer essa peça com a Maria Lúcia Frota, que é a minha mulher, de quem eu vou falar muito, e com o Gracindo Júnior. Então, a minha formação foi aprender fazendo. Na verdade, eu fiz, depois de já ser ator profissional, eu ganhei uma bolsa de estudos de um grupinho dissidente do Actors Studio, que veio para o Brasil e que fez um curso básico, básico, do Actors Studio, mas eu já era ator profissional. 56. Em 56, eu estava no segundo ano científico, na época, e um amigo meu, chamado Ayrton Garcia de Lima, que estudava nesse colégio da minha turma, fazia Teatro Amador e me chamava para fazer Teatro Amador. Eu ia lá, achava um pessoal esquisito pra burro. Mas um dia ele chegou e disse, olha, Cláudio, o TBC está abrindo testes para fazer uma peça, não sei lá. Eu falei, o que é TBC? TBC é Teatro Brasileiro de Comédia no ginástico e tal. E nós fomos lá. Ele foi fazer o teste e eu fui também, né? E eu era muito parecido com o personagem que eles estavam procurando. Muita gente já tinha feito o teste. E aí eu estreei com o Jane Rato, que agora acabou de morrer, dirigindo, um grande diretor, um grande cenógrafo. E tinha uma tal de Fernanda Montenegro, tinha um tal de Sérgio Brito, tinha uma tal de Natália Timber, tinha uma tal de Maria Helena Dias, um pessoal que estava lá e tal. E eu comecei a ensaiar e estreei no dia 13 de dezembro de 56. Como era a peça? Nossa Vida com Papai. Tinha o Fregolente que fazia o pai. Então, a peça que estava em cartaz, enquanto nós estávamos ensaiando Nossa Vida com Papai, era uma peça chamada Casa de Chá do Luar de Agosto. Onde trabalhava Ítalo Rossi, um monte de gente espetacular. E o Fábio Sabaghi, que tinha um programa na TV Tupi, que era a única que existia, chamada Vespera ao Troll, todo domingo às duas horas da tarde. Tudo isso ao vivo. E aí ele me chamou para fazer. Isso ainda em dezembro. Eu estreei tudo. No mesmo ano, eu estreei teatro e televisão. Aí fiz João e Maria. Eu fazia o João, a Maria Helena Dias fazia a Maria e a Fernanda Montenegro fazia a Bruxa, que a gente pegava o dedinho e tal. E logo depois eu fiz o grande teatro, ainda no dia 30 de dezembro, do Sérgio Brito. Quer dizer, eu fui chamado porque eles me viam lá, eles viam que eu era muito cru, muito verde, e tal, mas muito sério. Eu queria muito fazer o negócio bem feito.